Não Preciso Nem Dizer Com o meu jeito de olhar Me falta coragem Vou tomar uma no bar Pra ver se lhe tomo Nos braços pra dançar Não preciso nem dizer Que vou lhe tirar pra dançar Eu já me denunciei Com o meu jeito de olhar Me falta coragem Vou tomar uma no bar Pra ver se lhe tomo Nos braços pra dançar Eu me sinto tão feliz Sapona peneirando lembra os teus quadris Vou tomar outra no bar Pra lhe tirar pra dançar Da outra vez me embebedei O forró terminou e eu dancei Dessa vez só vou tomar Você do outro pra dançar Da outra vez me embebedei O forró terminou e eu dancei Dessa vez só vou tomar Você do outro pra dançar Não preciso nem dizer Que vou lhe tirar pra dançar Eu já me denunciei Com o meu jeito de olhar Me falta coragem Vou tomar uma no bar Pra ver se lhe tomo Nos braços pra dançar Eu me sinto tão feliz Sapona peneirando lembra os teus quadris Vou tomar outra no bar Vou tomar outra no bar Pra lhe tirar pra dançar Da outra vez me embebedei O forró terminou e eu dancei Dessa vez só vou tomar Você do outro pra dançar Da outra vez me embebedei O forró terminou e eu dancei Dessa vez só vou tomar Você do outro pra dançar Da outra vez me embebedei O forró terminou e eu dancei Dessa vez só vou tomar Você do outro pra dançar Da outra vez me embebedei O forró terminou e eu dancei Todo dia você sai pra passear Nesse carro importado, bem vestido e tão cheiroso Não gosta, calça, telefone, celular E eu tô pra desconfiar que tu tá indo a namorar Não gosta, calça, telefone, celular E eu tô pra desconfiar que tu tá indo a namorar Ô mulher, tire isso da cabeça Tu tá é mentido, a besta só tem olhos pra você Além do mais, nós já estamos casados E com essa réca de menino, quem é que vai me querer? Além do mais, nós já estamos casados E com essa réca de menino, quem é que vai me querer? Descarado, não venha me conversar Desde o tempo de namoro, tu vivia a me enrolar Fez a primeira, a segunda e não parou Depois que se acostumou, tu não tem jeito de mudar Fez a primeira, a segunda e não parou Depois que se acostumou, tu não tem jeito de mudar Ô mulher, vê se para com essa intriga Em tudo tu acredita, para de me atormentar Esse ciúme ainda acaba o nosso amor E essas voltinhas que eu dou não é motivo pra brigar Esse ciúme ainda acaba o nosso amor E essas voltinhas que eu dou é pra saudade aumentar Alô, aqui é o Valdonis No momento eu não posso atender Após o sinal, eu deixo o seu recado que eu voltaria a chamar Obrigado Valdonis, é Cátia Silene do Mastruz com Leite Meu filho, deixa suas voltinhas Mas deixa o celular ligado, seu descarado Todo dia você sai pra passear Nesse carro importado, bem vestido e tão cheiroso No Cosa Calça, o telefone e celular E eu tô pra desconfiar que tu tá indo a namorar No Cosa Calça, o telefone e celular E eu tô pra desconfiar que tu tá indo a namorar Ô mulher, tira isso da cabeça Tu tá remitido, a besta só tem olhos pra você Além do mais, nós já estamos casados Com essa ruma de menino, quem é que vai me querer? Além do mais, nós já estamos casados Com essa ruma de menino, quem é que vai me querer? Descarado, não venha me conversar Desde o tempo de namoro, tu me via me enrolar Fez a primeira, a segunda e não parou Depois que se acostumou, tu não tem jeito de mudar Fez a primeira, a segunda e não parou Depois que se acostumou, tu não tem jeito de mudar Ô mulher, vem se para com essa intriga Em tudo tu acredita, para de me atormentar Esse ciúme ainda acaba o nosso amor E essas voltinhas que eu dou não é motivo pra brigar Esse ciúme ainda acaba o nosso amor E essas voltinhas que eu dou é pra saudade aumentar Eu não arroso, eu não desface, não desface approximately Meu amigas, eu vou morrer Eu não deixei com a fr시 e não tem jeito de mudar E você não abra o meu Deus Rosinha Deu onze horas e não voltou Rosinha, deixa eu ser teu beija-flor Venha ser a minha orquídea Não faz que nem a margarida Deu onze horas e não voltou Sentindo um cheiro de saudade Despertar a lei flor de jasmim Uma pétala dizia Que você não me queria A outra dizia sim Uma pétala dizia Que você não me queria A outra dizia sim Bem me quer, mal me quer Não importa, eu quero essa mulher Mal me quer, bem me quer Não importa, eu quero essa mulher Bem me quer, mal me quer Não importa, eu quero essa mulher Mal me quer, bem me quer Não importa, eu quero essa mulher Rosinha, deixa eu ser teu beija-flor Venha ser a minha orquídea Não faz que nem a margarida Deu onze horas e não voltou Rosinha, deixa eu ser teu beija-flor Venha ser a minha orquídea Não faz que nem a margarida Deu onze horas e não voltou Sentindo um cheiro de saudade Despetalei flor de jasmin Uma pétala dizia Que você não me queria A outra dizia sim Uma pétala dizia Que você não me queria A outra dizia sim Bem me quer, mal me quer Não importa, eu quero essa mulher Mal me quer, bem me quer Não importa, eu quero essa mulher Bem me quer, mal me quer Não importa, eu quero essa mulher Mal me quer, bem me quer Não importa, eu quero essa mulher Amém. 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 Pra onde você for, me leve com você Não deixe de querer, nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero ir com você Não quero te perder, viver longe assim Me leve na cabeça, antes que me esqueça Você pode me levar, na fotografia Ou se escutar, no rádio uma canção Se lembra coração, se lembra coração 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 É que nem brasa sim senhor, a saudade que eu sinto do nosso amor A saudade que eu sinto do nosso amor Santo Antônio me casou, São João me separou, durou tão pouco o nosso amor Feito um balão queimado, eu me sinto abandonado, cadê você meu amor? É que nem brasa sim senhor, a saudade que eu sinto do nosso amor É que nem brasa sim senhor, a saudade que eu sinto do nosso amor Chuveu na minha fogueira, despencou a bananeira, na bacia e derramou Não tem quadrilha nem São João, sem você sou uma ilha, nesse mar de solidão É que nem brasa sim senhor, a saudade que eu sinto do nosso amor É que nem brasa sim senhor, a saudade que eu sinto do nosso amor Santo Antônio me casou, São João me separou, durou tão pouco o nosso amor Feito um balão queimado, eu me sinto abandonado, cadê você meu amor? É que nem brasa sim senhor, a saudade que eu sinto do nosso amor É que nem brasa sim senhor, a saudade que eu sinto do nosso amor Chuveu na minha fogueira, despencou a bananeira, na bacia e derramou Não tem quadrilha nem São João, sem você sou uma ilha, nesse mar de solidão Não tem quadrilha nem São João, sem você sou uma ilha, nesse mar de solidão É amor, é paixão Eu estou sofrendo, coração doendo, não aguento não É amor, é paixão E dessa maneira, passou a noite inteira, eu e a solidão Eu estou sofrendo, coração doendo, não aguento não É amor, é paixão É amor, é paixão E dessa maneira, passou a noite inteira, eu e a solidão Quanto tempo sem te ver, é difícil suportar Desse jeito eu vou viver, aonde a vida me levar Meu amor, meu bem querer, aonde você está Tô sofrendo sem você, mas não me canso de esperar É amor, é paixão É amor, é paixão É amor, é paixão Eu estou sofrendo, coração doendo, não aguento não Desse jeito eu vou viver, aonde a vida me levar Meu amor, meu bem querer, aonde você está Tô sofrendo sem você, mas não me canso de esperar É amor, é paixão É amor, é paixão Eu estou sofrendo, coração doendo, não aguento não É amor, é paixão E dessa maneira, passou a noite inteira, eu e a solidão Quanto tempo sem te ver, é difícil suportar Desse jeito eu vou viver, aonde a vida me levar Meu amor, meu bem querer, aonde você está Tô sofrendo sem você, mas não me canso de esperar Eu vou viver, aonde você está Namoro quando começa Até parece que nasceu foi um jardim É tanta flor, é tanto cheiro, é tanto amor É tanto amor, é tanto cheiro, é tanta flor Namoro quando começa Até parece que nasceu foi um jardim É tanta flor, é tanto cheiro, é tanto amor É tanto amor, é tanto cheiro, é tanta flor Nunca pensei que o mal de amor Fosse se amar sem ser amado Eu só sabia que o jardim Morria senão irrigado Aprenda com o passar dos dias Entender todos os caminhos Que cada amor traz uma dor E cada flor traz um espinho Que cada amor traz uma dor E cada flor traz um espinho Namoro quando começa Até parece que nasceu foi um jardim É tanta flor, é tanto cheiro, é tanto amor É tanto amor, é tanto cheiro, é tanta flor Namoro quando começa Até parece que nasceu foi um jardim É tanta flor, é tanto cheiro, é tanto amor É tanto amor, é tanto cheiro, é tanta flor Nunca pensei que o mal de amor Fosse amar sem ser amado Eu só sabia que o jardim Morria se não irrigado Aprenda com o passar dos dias Entender todos os caminhos Que cada amor traz uma dor E cada flor traz um espinho Que cada amor traz uma dor E cada flor traz um espinho Nunca pensei que o mal de amor Fosse amar sem ser amado Eu só sabia que o jardim Morria se não irrigado Aprenda com o passar dos dias Entender todos os caminhos Que cada amor traz uma dor E cada flor traz um espinho Que cada amor traz uma dor E cada flor traz um espinho E cada flor traz um espinho E bote tempo que eu não sei dormir E bote tempo que eu não sei sonhar E bote tempo que eu não sei sorrir E bote tempo que eu só sei chorar E bote tempo que eu não tenho aonde ir E bote tempo que eu não tenho aonde ir E bote tempo que eu não tenho aonde ir E bote tempo que eu não tenho aonde ir E bote tempo que eu não tenho aonde ir E bote tempo que eu não tenho aonde ir E bote tempo que eu não tenho aonde ir E bote tempo que eu não tenho aonde ir E bote tempo que eu não tenho aonde ir E bote tempo que eu não tenho aonde ir E bote tempo que eu não tenho aonde ir E bote tempo que eu não tenho aonde ir Porque eu só sei o que é sofrer E bote tempo nisso que ninguém me quer Quem achar que é exagero Nunca vi o desespero De quem esteve o tempo inteiro Mergulhado na paixão Quem disser que é brincadeira Desconhece o que é o amor Nunca entrou numa fogueira E a flecha do cupido nunca lhe acertou E bote tempo que eu não sei dormir E bote tempo que eu não sei sonhar E bote tempo que eu não sei sorrir E bote tempo que eu só sei chorar E bote tempo que eu não tenho aonde ir E bote tempo que eu não tenho pra onde voltar E bote tempo que eu só sei o que é sofrer E bote tempo nisso que ninguém me quer E bote tempo que eu não sei dormir E bote tempo que eu não sei sonhar E bote tempo que eu não sei sorrir E bote tempo que eu só sei chorar E bote tempo que eu não sei o que é sofrer E bote tempo nisso que ninguém me quer Quem achar que é exagero Nunca vi o desespero De quem esteve o tempo inteiro Mergulhado na paixão Quem disser que é brincadeira Desconhece o que é o amor Nunca entrou numa fogueira E a flecha do cupido nunca lhe acertou E bote tempo que eu não tenho aonde ir Eu 원�uxo Nó刀 Tão Tão Apague o fogo da minha cabeça Tira esse aperto do meu coração Quem ama sofre, é melhor dar um tempo Já machuquei demais meu coração Apague o fogo da minha cabeça Tira esse aperto do meu coração Quem ama sofre, é melhor dar um tempo Já machuquei demais meu coração O amor é sempre doce no começo Mas o amargo vem logo depois O nosso amor já foi bonito um dia Mas o destino separou nós dois Não quero sofrer por quem não me quer Chora por quem não me ama Pra mim não dá pé Não quero sofrer por quem não me quer Chora por quem não me ama Pra mim não dá pé Apague o fogo da minha cabeça Apague o fogo da minha cabeça Tira esse aperto do meu coração Quem ama sofre, é melhor dar um tempo Já machuquei demais meu coração Apague o fogo da minha cabeça Tira esse aperto do meu coração Quem ama sofre, é melhor dar um tempo Já machuquei demais meu coração O amor é sempre doce no começo Mas o amor é sempre doce no começo Mas o amargo vem logo depois O amor é sempre doce no começo O amor é sempre doce no começo O amor é sempre doce no começo Amém Se te amar fosse verão Fosse outono, fosse inverno Sem faltar uma estação Eu viveria um sonho eterno Mas tu foges feito nuvem Feito ave de arribaçã Me deixando só no inverno No outono e no verão O teu amor Só vem na primavera Trazendo a flor Trazendo a flor Na cor que a gente espera O teu amor O teu amor Só vem na primavera Trazendo a flor Trazendo a flor Na cor que a gente espera Se te amar fosse verão Fosse outono, fosse inverno Sem faltar uma estação Eu viveria um sonho eterno Mas tu foges feito nuvem Feito ave de arribaçã Feito ave de arribaçã Me deixando só no inverno No outono e no verão O teu amor O teu amor O teu amor Só vem na primavera Trazendo a flor Trazendo a flor Na cor que a gente espera O teu amor O teu amor Só vem na primavera Trazendo a flor Trazendo a flor Na cor que a gente espera O teu amor Só vem na primavera Trazendo a flor Se um beija-flor Descobrisse a doçura Dos teus lábios Não perderia tempo Mais de flor em flor Essa menina Eu já tô Com os meus olhos encarnados De chorar Porque não tenho Teu amor Tu não tem pena Deus Sorri ao me ver chorar Mas eu tenho fé em Deus Que sem dor Não beija flor Um dia vou te beijar Tu não tem pena Deus Sorri ao me ver chorar Mas eu tenho fé em Deus Que sem dor Não beija flor Um dia vou te beijar A tua sombra Se confunde Na lagoa Com o luar Até a maré Sobe só pra te espiar Tua tristeza Ainda posso comparar A natureza Essa menina É muito linda A tua beleza Tu não tem pena Deus Sorri ao me ver chorar Mas eu tenho fé em Deus Que sem dor Não beija flor Um dia vou te beijar Tu não tem pena Deus Sorri ao me ver chorar Mas eu tenho fé em Deus Que sem dor Não beija flor Um dia vou te beijar Se um beija flor Descobrisse a doçura Dos teus lábios Não perderia tempo Mais de flor em flor Essa menina Eu já tô Com os meus olhos Encarnados De chorar Porque não tenho Teu amor Tu não tem pena Deus Sorri ao me ver chorar Mas eu tenho fé em Deus Que sem dor Não beija flor Um dia vou te beijar Tu não tem pena Deus Sorri ao me ver chorar Mas eu tenho fé em Deus Que sem dor Não beija flor Um dia vou te beijar A tua sombra Se confunde Na lagoa Com o luar Até a maré Sobe só pra te espiar Tua tristeza Ainda posso comparar A natureza Essa menina É muito linda A tua beleza Tu não tem pena Deus Sorri ao me ver chorar Mas eu tenho fé em Deus Que sem dor Não beija flor Um dia vou te beijar Tu não tem pena Deus Sorri ao me ver chorar Mas eu tenho fé em Deus Que sem dor Não beija flor Um dia vou te beijar Tu não tem pena Deus Sorri ao me ver chorar Mas eu tenho fé em Deus Que sem dor Não beija flor Um dia vou te beijar Tu não tem pena Deus Sorri ao me ver chorar Mas eu tenho fé em Deus Que sem dor Não beija flor Todo dia vou te beijar É hoje eu sei Que o coração dispara É hoje eu sei Quando ver você É hoje eu sei Que eu vou soltar as rédeas Vou entrar na festa E nem quero saber É hoje eu sei Que o coração dispara É hoje eu sei Quando ver você É hoje eu sei Que eu vou soltar as rédeas Vou entrar na festa E nem quero saber Quero ver quem me impede Quero ver me segurar Faz tempo que eu tô querendo Faz tempo que eu quero dar Um beijo daquele grande Difícil de desgrudar Sai da frente Estou chegando Doidinho pra namorar É hoje eu sei Que o coração dispara É hoje eu sei Quando ver você É hoje eu sei Que eu vou soltar as rédeas Vou entrar na festa E nem quero saber É hoje eu sei Que o coração dispara É hoje eu sei Quando ver você É hoje eu sei Que eu vou soltar as rédeas Vou entrar na festa E nem quero saber Quero ver quem me impede Quero ver me segurar Faz tempo que eu tô querendo Faz tempo que eu quero dar Um beijo daquele grande Difícil de desgrudar Sai da frente Estou chegando Doidinho pra namorar Quero ver quem me impede Quero ver me segurar Faz tempo que eu tô querendo Faz tempo que eu quero dar Um beijo daquele grande Difícil de desgrudar Sai da frente Estou chegando Doidinho pra namorar Platha daquele grande Qualquer estrus va me impede Amém Eu não sei viver sem você Não sei como pode viver Viver sem mim Ah, se eu fosse você Não me deixava sofrer Sofrer assim Eu não sei viver sem você Não sei como pode viver Viver sem mim Ah, se eu fosse você Não me deixava sofrer Sofrer assim Antes de você me tirar Da cabeça me tire pra dançar Antes de você me deixar Me deixar ao menos eu poder te abraçar Pra falar de amor Eu não sei viver sem você A gente juntinho Do pé ao gogó Pra falar de amor Eu não sei viver sem você Não sei como pode viver Viver sem você Viver sem mim Ah, se eu fosse você Não me deixava sofrer Não me deixava sofrer 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 Assim Antes de você Antes de você me tirar Não me deixava sofrer Pra falar de amor Eu não sei viver sem você Nesse corró